O trem bala caiu pra pista, é só os terroristas que tá na atividade É o bonde do Lampião, caçando os alemão por toda a cidade Sabe por quê? Inferno correu de novo, eu sou doce da jovem e o bagulho é doido Nós manda no Nordeste e no Recife todo Vacila cachorrada que eu levo de novo